Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora da Threads, a nova rede social do Instagram. Vamos entender esse negócio. Será que vai substituir o Twitter mesmo? Qual é a vantagem dela sobre o Twitter? O que tem de ruim em relação ao Twitter? Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Bianca Keyla, sua linda, Elon Musk, o menino maluquinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o pessoal da esquerda não podia admitir um Twitter isento, um Twitter que vê os dois lados da coisa, que preza pela liberdade de expressão por todo mundo poder falar, por não haver agência de checagem de fato lá. Ou seja, não gostaram dessa história. A ponto de que o menino lagarto Mark Zuckerberg foi encaminhado de fazer a grande ofensiva contra o Twitter. Ele criou o Twitter dele, criou uma ferramenta chamada Threads, que é, cara, se você olhar, exatamente igual ao Twitter. Pois bem, como é que funciona? Eu acho que não está funcionando ainda na internet. Eu tentei entrar aqui. Na internet é threads.net, mas não tem nada aqui ainda. No celular já está funcionando, o meu arroba lá é arrobaancap.su, embora eu não esteja usando essa rede lá, né? Bom, por que que meu arroba lá é ancap.su? Pelo motivo pelo qual tanta gente já está no Threads, que é o seguinte. O Threads, na verdade, é uma outra visão do Instagram, né? Então, no Instagram, você cria sua conta no Threads e pronto. É só uma outra visão da mesma coisa o Threads, né? E quais são as vantagens disso daí, né? Ou seja, isso, pra mim, certamente foi um problema. Foi a esquerda pegando o Mark Zuckerberg, que é um cara que sempre abaixou a cabeça pra esse pessoal, e colocando ele pra tentar bater no Elon Musk, né? O Twitter está causando muita dor no pessoal esquerdista, porque eles tinham aquela expectativa de continuar se colocando como o centro da verdade, o plano cartesiano das ideias. E no Twitter, hoje em dia, eles percebem que eles são só uma nova bolha, mais uma bolha, entre tantas outras bolhas que tem lá, né? E o pessoal sumariza aqui, então, por que que tem três coisas que podem realmente fazer o Threads pegar e acabar destruindo o Twitter, né? Olha só o que que tem aqui que eles colocam como importante. Primeiro, você sabe o que esperar. A imprevisibilidade da gestão do Musk tem feito com que as pessoas não saibam o que esperar do Twitter. Eu discordo disso. O Twitter sempre funcionando do mesmo jeito e coisa e tal. E também, a verdade é que o Mark Zuckerberg, lá o Menino Lagarto, também não tem essa coisa toda de previsibilidade, não cada hora tá fazendo uma coisa. Então, eu não sei. Será que realmente é mais previsível o Threads do que o Twitter? Não sei. Mas, enfim, eles estão colocando aqui. Isso aqui é a deixa pro pessoal esquerdista. O pessoal esquerdista tá insatisfeito com o Twitter por quê? Porque tiraram deles a posição de verdade absoluta. Então, eles estão querendo um motivo pra sair do Twitter. Aí, estão dizendo que é a questão da previsibilidade, que o Elon Musk tem feito muita besteira na gestão do Twitter. Mas não é nada disso. O Elon Musk, na verdade, o que ele tá fazendo é uma coisa que tem um sentido muito claro, né? Enfim, seus amigos estão lá. E é aqui que eu vou botar uma outra coisa importante aqui. O Twitter sofreu outras ameaças, como o Q, né? Vocês lembram da parte do Q, né? E o Blue Sky e várias outras. E é verdade. Cada hora você tem uma nova rede social aqui, né? Aí, ele fala que não, que os seus amigos já estão lá. Por quê? Porque ele é baseado no Instagram. Então, quando você entra no Instagram, você cria o Threads e ele puxa todos os seus amigos no Instagram. A grande questão aqui é que, sim, os amigos estão lá. Só que não são os mesmos amigos do Twitter, né? E isso tem um ponto realmente importante, que é o seguinte. O Instagram... Por exemplo, eu nunca usei o Instagram, de fato. Eu usava muito o Facebook. Quando eu cheguei a criar o meu Instagram, a partir do Facebook, e o meu Facebook tá muito desatualizado. Eu tenho... O pessoal que eu conheço no Facebook é tudo gente muito... Amigo de faculdade, amigo de colégio. Que é gente que eu não tenho mais contato hoje em dia. A verdade é essa. E esse negócio dos seus amigos estão lá, eu não sei também não, né? Mas eles estão dizendo que isso é uma vantagem. De fato, isso é uma vantagem em relação, por exemplo, ao Q, ao Mastodon, ao Blue Sky. Porque são redes que começaram do zero. Então, você não tinha nada lá. Nesse caso aqui, você tem os amigos de lá. Mas a verdade é a seguinte. Esses amigos de lá, você já tinha contato com eles via o Instagram, via o Facebook. Então, ou seja, não é uma novidade também, né? Então, também não sei se essa é a vantagem dessa Threads, não, né? Agora, essa terceira aqui, eu não tenho dúvida que é uma vantagem real. Os anunciantes já conhecem. Olha só, alfinetando o Elon Musk de novo. Dizendo que o Elon Musk tá colocando... Tá aumentando o discurso de ódio no Twitter. E os anunciantes e coisa e tal. E os anunciantes podem ir pra Thread e coisa e tal. E, pois é, pode ser. Isso aí eu acredito. Isso aí eu acho que realmente tem muita empresa que prefere anunciar numa plataforma que seja seguramente totalmente de esquerda. Por mais que isso implique perder o pessoal da direita. Mas, enfim, né? Fazer o quê, né? Vamos aguardar pra ver qual é o desdobramento disso daí. E eu, sinceramente, não vejo tantas vantagens assim pro Thread, não. É muito possível que muitas pessoas da esquerda vão pra lá, mas vai ficar virando uma bolha da esquerda lá. Isso acontece. Tem a bolha da direita no Parler também, lá no Parler. Encontra um monte de gente da direita falando sobre coisas da direita, né? Enfim. É verdade, como o pessoal colocou aqui, você tem essa vantagem de já aproveitar os usuários do Instagram. Isso pode dar uma vantagem, sim. Mas, na maior parte das vezes, não é bem o pessoal que você costuma usar, que você costuma fazer a coisa. E fazer uma rede como o Twitter tem lá um monte de segredos, no final das contas, né? A estruturação do Twitch, ela tem uma demanda muito grande que o Elon Musk já enfrentou. Tá enfrentando ainda, né? Tem muito detalhe aí. Agora a gente vê como é que, provavelmente, aquelas ações de scrapping que estavam acontecendo no Twitter antes, eram justamente o pessoal da Threads querendo bater no Twitter. Por isso que o Elon Musk precisou limitar os acessos e coisa e tal, né? Pra você ver o quão crítico é esse tipo de coisa, né? Enfim. Vamos ver no que dá isso daí. Eu acho que competição é sempre bom. Quanto mais plataformas alternativas existirem, melhor. Mas eu não acredito que o Threads vai fazer alguma coisa com o Twitter de verdade. O Twitter continua sendo a aplicação mais funcional, mais diversa, com mais informação ali dentro. No final das contas, isso daqui vai virar, talvez, um submundo da esquerda, né? Tem um negócio interessante nessa história toda aqui, que é a possibilidade de usar o Fedverso, né? Eles colocam aqui, ó, que futuras versões do Threads, então não tem agora ainda, mas futuras versões do Threads podem acessar o Fedverso. O que é o Fedverso? É a ideia de que você pode ter redes sociais interligadas. O Mastodon que tem muito essa noção, né? Então, o Mastodon é uma rede social totalmente distribuída. Você cria um servidor aqui, outro like, coisa e tal. E aí o que você faz? Você aceita que um tweet ou um recado do Mastodon do seu servidor pode ser colocado em outros servidores e vice-versa. Você pode acompanhar pessoas em outros servidores. Quando elas postarem, você vê essas pessoas no seu feed de notícias. E isso é muito bacana, eu acho muito legal, até porque impede a censura. Só que isso tem um outro porém, que é o que eu falo pra vocês. Quando você impede totalmente a censura nessa rede social também, você começa a ter pornografia, começa a ter atividades sexuais com crianças, essas coisas. Então, assim, no final das contas, censura zero também nessa rede não é o que eu quero. De novo, eu sou a favor da liberdade de expressão absoluta. Eu acho que as pessoas têm o direito de falar o que elas quiserem. O que não quer dizer que eu queira ouvir o que as pessoas querem falar o tempo todo. Eu quero uma rede, pra mim, que tenha determinadas limitações, focadas em notícia, em argumento, em ideologia, em coisa e tal. No Twitter funciona muito bem. Depois que você aprende o truque de bloquear as pessoas que você não gosta no Twitter, rapidamente você começa a ter um feed no Twitter com uma coisa que você realmente busca, com as notícias, com as informações que você realmente quer ali. O fedverso tem este problema, que eu cheguei a mencionar já isso. Não sei como é que o Threads vai lidar com isso, porque em última análise é acabar com a censura totalmente. Vai funcionar? Eu não sei. Eu não acho que esse pessoal vai gostar dessa ideia, não. Vamos ver. Aliás, muitos dos esquerdistas que estavam chateados com o Elon Musk migraram pro Mastodon e começaram a reclamar de que tinha a denunciar posts e coisa e tal, que tinha coisa errada e coisa e tal. Mas não, o Mastodon não tem esse negócio de você bloquear as pessoas. É uma rede totalmente aberta. Tem tudo ali, não tem como bloquear nada. Enfim, esse é o ponto aqui da coisa. Bom, além disso, o Twitter tá ameaçando processar a meta porque diz que houve roubo de propriedade intelectual lá do Twitter. Minha visão é que eles não precisam fazer isso, porque no final das contas propriedade intelectual não existe. mas, enfim, estão reclamando. O Elon Musk não gostou da parada, não. Ficou chateado com o Mark Zuckerberg. Parece que a briga deles lá no ringue, seja lá qual ringue que for, vai ser uma briga realmente pra valer, né? Vamos ver. Outra coisa que o pessoal tá dizendo aqui é Ah, mas o Threads entrou em operação na noite de ontem e já conquistou 10 milhões de usuários em menos de 8 horas. Para. É porque você chega no Instagram e clica no botão Quero meu Threads. Aí pronto, você gera o seu Threads. Aí é fácil você conquistar um monte de usuário, né? Então também não leva tanto a sério esse negócio de 10 milhões de pessoas ao mesmo tempo, em poucas horas e coisa e tal. O que tem que ver é quantas dessas pessoas vão realmente usar o Threads. Vamos aguardar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.